E aí pessoal, vou mostrar uma maneira bem fácil de você instalar o Candelive e ter sempre ele atualizado. Veja só, ele não está instalado no meu computador. Então eu vou instalar pelo PPA. Você vai precisar apenas desses dois comandos, você copia e cola no terminal. Só colar aqui, pronto. Coloca a senha do seu sistema. E agora vamos para o próximo passo, que é copiar ou você pode escrever sudo apt-get install ou update, acho que é assim que se diz. Copiou, colou, vai estar na descrição o link do site do Candelive e vai ter os comandos também, caso você queira. E agora você só precisa, vamos ver aqui, se escrever Candelive já aparece, não aparece. Você tem que dar esse comando que está dando a sugestão aí. E é só escrever, exatamente como eu estou fazendo aí, ele já mostra o legal do terminal é isso, que ele mostra o que você precisa fazer. E agora nós temos o Candelive instalado na versão mais atual. E agora o que é que você, qual é a vantagem de ter a PPA do Candelive? É que ele vai atualizar junto com o sistema. Então toda vez que tiver uma atualização, ele vai instalar. Diferente do App Imagen, que com ele você tem que atualizar manualmente. Então era esse vídeo, foi rapidinho. Espero que te ajude. Se te ajudou, não esquece de dar aquele like. E vamos ver aqui mais uma vez, abrindo no terminal. E olha só, direto no terminal também abre. Se ele não apareceu no menu, o Candelive é só reiniciar o sistema que ele vai aparecer. Ou você pode dar esse comando no terminal. Agora sim, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Se gostar do canal, se inscreve. E veja algum desses outros vídeos aqui referente a Candelive. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho